TÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES CAPÍTULO I DO PODER LEGISLATIVO SEÇÃO I DA ORGANIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO Artigo 13 O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, composta por 11 vereadores, eleitos na forma do artigo 29, inciso I, da Constituição Federal, com base nos preceitos constitucionais, nesta lei orgânica, e no seu regimento interno. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos, correspondendo cada ano a uma sessão legislativa. Subseção I DA POSSE Artigo 14 No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, a S 18 horas e 0 minutos horas, a Câmara reunir-se-á ininterruptamente em sessão solene para, independentemente de número, e sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, proceder-se à posse de seus membros, do prefeito e do vice-prefeito, e à eleição da mesa diretora. Artigo 15. O vereador que não tomar posse na sessão para ela prevista, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara Municipal. Artigo 16. No ato da posse, os vereadores deverão desincompatibilizar-se, entregando na mesma ocasião, bem como ao término do mandato, declaração de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, constando de ato ao seu resumo. Subseção 2ª Das Sessões Artigo 17. Independentemente de convocação, a sessão legislativa iniciar-se a, no dia 1º de janeiro, encerrando-se no dia 31 de dezembro de cada ano, assegurado o recesso de 16 de dezembro a 31 de janeiro, e de 11 de julho a 31 de julho, transferindo-se à reunião para o primeiro dia útil subsequente, quando recair em sábado, domingo e feriado. Parágrafo 1º Não ocorrerá o encerramento de sessão legislativa na data prevista no caput deste artigo, enquanto não houver deliberação sobre o projeto da Lei do Orçamento e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 2º As sessões da Câmara serão ordinárias, extraordinárias, solenes e secretas, conforme dispuser o seu regimento interno. Subseção 3ª Da sessão legislativa ordinária. Artigo 18. Independentemente de convocação, a Câmara reunir-se-á, em sessão ordinária no mínimo uma vez por semana, devendo seu regimento interno conter normas disciplinadoras dessas reuniões. Artigo 19. As sessões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente da Câmara em sessão ou fora dela, mediante, neste último caso, comunicação pessoal e escrita aos vereadores, com antecedência mínima de 24 horas. Subseção 4ª Da sessão legislativa extraordinária. Artigo 20. A convocação de sessão legislativa extraordinária da Câmara, no período de recesso, far-se-á Inciso 1º Pelo seu Presidente, ou quem suas vezes fizer, no caso de decretação de estado de emergência, ou na ocorrência de calamidade pública notoriamente comprovada. Inciso 2º Pela maioria absoluta dos membros da Câmara, ou pelo Prefeito Municipal, em caso de urgência, ou de interesse público relevante. § 1º Em qualquer dos casos de convocação extraordinária da Câmara, caberá ao seu Presidente, na forma regimental, e no prazo de 24 horas antes da realização da sessão, dar conhecimento da convocação aos vereadores, em sessão, mediante consignação em ata, ou fora dela, por comunicação escrita. § 2º Durante a sessão legislativa extraordinária, a Câmara deliberará, exclusivamente, sobre a matéria objeto de convocação, vedado o pagamento de parcela indenizatória. Art. 21. São consideradas solenes as sessões, de que trata o art. 14, a que se realizar para o compromisso e posse dos vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito e outras que, por deliberação de dois terços dos membros da Câmara, venham a ser definidas, como tais em razão de datas importantes ou ocorrência de fatos relevantes para o Município. Art. 22. As sessões serão públicas, e realizar-se-ão no recinto da Câmara. § 1º Havendo motivo relevante, que implique na preservação do decorro parlamentar, a Câmara poderá realizar sessão secreta, exigindo-se, para tanto, requerimento de dois terços de seus membros. § 2º Comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto da Câmara, ou outra causa que impeça a sua utilização, poderá ser designado pelo Presidente da Câmara a outro local para a realização de sessões, em caráter provisório. § 3º As sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara. § 4º As sessões só poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, um terço dos membros da Câmara.